Penso que foi um bom jogo, diferente na primeira parte com um jogo impraticável para jogar futebol, mas o Braga sempre por cima, acho que fez uma boa primeira parte. Na segunda parte o Braga demonstrou toda a sua categoria, todo o seu empenho e toda a sua dedicação. Só temos que estar orgulhoso dos jogadores que temos, que deram tudo pela vitória, somos grandes campeões e penso que iremos ter uma equipa que ir lá lutar pelo tudo e vai haver mais oportunidades destas com estes campeões. Mas acho que vamos continuar na senda das vitórias. Na segunda parte há um gol anulado bem ao Sporting Braga por fora de jogo, mas há também uma bola na trava. Acha que o resultado mais justo seria o empate no final dos 90 minutos? Eu penso que sim, eu penso que sim. O Braga demonstrou um jogo largo, um jogo por dentro, tirámos partido do nosso jogo. O Sporting limitou-se a defender em contra-ataque, conseguimos anular as transições do Sporting, sempre que os nossos centrais jogassem sempre no meio campo na segunda parte. E só tivemos azar em não marcarmos os golos, porque tivemos o segundo tempo sempre em cima do Sporting. Penso que o mais impacto, o impacto era um resultado justo, com duas equipas a baterem-se muito bem e o Sporting acabou por se defender bem, lutou e nós tivemos azar em não fazer o golo do empate. Fizemos muito por isso. João Mário, eu estava muito perto do lance quando o Carlos Carvalhal é expulso. Explique-me, ajude-nos lá a perceber o que é que se passou. Não sei, não entendi. Eu acho que isto é uma festa de futebol, acho que os treinadores estão na sua emoção, os árvores têm que perceber um bocadinho isto, têm que temporizar um bocadinho estas emoções dos treinadores. Penso que era escusado uma coisa destas, sinceramente era escusado uma coisa destas. Para o espetáculo do futebol era escusado uma coisa destas. Não teve nenhum impacto negativo nesta derrota, este era um troféu que o Sporting de Praga tinha? Penso que não, não. Nós temos um grupo muito forte, um grupo muito capaz, um grupo que de certeza amanhã já estão a pensar no futuro, nestes jogadores de um ao volta e levantam-se muito rápido. Portanto, nós só temos a esperar coisas boas, só temos a estar orgulhosos deste grupo, deste clube que nos dá tudo e penso que a gente pode fazer um campeonato excelente. vamos tudo nas frentes que estamos, vamos lutar-se por tudo, porque isto é uma equipa de grandes guerreiros e de grandes campeões. Estamos orgulhosos muito dos nossos jogadores.